Pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho da sua carreira, você é atleta o ano inteiro, né? É. Não bebe, nunca vejo você em balada, vejo você muito sempre focado, sempre dentro de um padrão, de um ritmo, sempre com o peso muito bem controlado, com o físico muito controlado, sempre treinando. É amor pelo esporte, hein? Eu falo que, na verdade, quando você faz aquilo que você ama, é muito mais fácil, né? O que eu faço é aquilo que você faz de melhor e aquilo que eu amo. É aquilo que me traz coisas boas, que eu posso dar coisas boas pra minha família, sabe? Me levar próximo de pessoas que eu gosto, sabe? Que eu sou fã, então, tipo, a gente tem que trabalhar bem, sabe? Tá sempre focadão, então eu tô sempre focadão. Ah, falar, pô, você não sai? Uma vez na vida eu tô na morte, pra não dizer que eu não saio, sabe? É bem difícil, mas sempre focado, sempre treinando, em busca de um sonho. Pô, eu tô trabalhando, sempre coloco alguém que me ajudava em treinar. Vou num lugar, tô treinando, tô sempre no foco. Acho que o mais importante é isso, você tá focado, você tá no focado, você traz coisas boas pra você, você agrega coisas boas, acho que esse é o time da coisa. Você tá focado, tá feliz. Menino da praia. Na praia do Guarujá. Nascido no Guarujá, no bairro de São Vicente, irmão? Não, no Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho. Por que Chalhos do Bronx? Porque Bronx é periferia, da onde que eu venho, né? Quando eu fui lutar o primeiro evento de MMA, eu era muito novo, tinha acabado de fazer 18 anos, eu letei no GP três lutas na noite, e o GP era até 77 quilos, e naquela época eu não tinha nem 70 quilos. Quem ia lutar era o Flávio Álvaro, e aí o Flávio acabou quebrando a mão, né? Que zoou o pulso naquela época e tal. E aí, tipo, o Jorge Patino Macaque, ele me deu a oportunidade. Tipo, fez a loucura, que todo mundo já falou que foi uma loucura. Tinha vários outros caras, mas ele achou que era o meu momento. E ele me deu a oportunidade de lutar. E eu fui lutar, e chegou na hora lá, os caras meio que me davam risada. Falei, pô, que loucura, irmão. Pessoal, você não tem nem 70 quilos, você nunca lutou MMA na vida, você vai lutar no GP de treino, tá na noite, no mando de um monte de cara, vai colocar Charles Oliveira, tem que inventar alguma coisa. E aí eu tava com o brother, e o cara falou, mano, você não vem da favela, tal, não sei o que, tal, tal. Eu falei, vou colocar Charles favela, não sei se você tá louco, não vou fazer isso, mano. E aí o brother que tava do lado do Rogel, falou, mano, Charles do Bronx, que Bronx é preferir a favela. Falei, então eu coloco isso aí, aí, mano. Deus abençoou, pegou Charles do Bronx, como é que veio da favela pro mundo. Tchau.